O Crente Que Não Ora O Crente Que Não Ora Está Fora Da Peleja Não Gosta De Vigília Falta Muito Na Igreja A Nota É Sempre Baixa Por Não Prestar Atenção Assim É Todo Crente Que Não Gosta De Oração Inventando Desculpa Pra Não Ir A Oração O Joelho Está Dolorito Não Pode Ajoelhar No Chão Também Tem Um Mal Aluno Quem Não Gosta De Estudar Assim É O Crente Frio Quem Não Gosta De Orar O Crente Quando Ora Ele Sende O Calor Jesus Está No Leio Ele É O Professor Jesus Dá Boas Notas Conforme A Lição Só Ganha Notas Sem Quem Está Em Oração O Crente Frio José Música 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 Legenda Adriana Zanotto